Bom, olá pessoal, sou o Dan Robson e hoje vou começar a gravar os vídeos do Earthstone. Earthstone, Earthstone, esse nome é meio complicado, mas é isso aí. Bom, depois vou montar um vídeo com mais calma sobre um tutorial mais completo para quem não conhece, porque como o jogo já tem já os seus três anos, então vão ter muito tutorial na internet, mas eu vou montar um tutorial meu para os primeiros passos que a gente quer jogar Earthstone, vai ser bacana. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como vencer as missões, a nova aventura que está disponível, pode ver que tem várias aventuras, depois eu entro em detalhe com cada uma dessas aqui, mas vou começar aqui pela última, que é o Trono de Gelo. Então tem algumas missões para vencer aqui, você vai ganhar pacote de carta, você vai ganhar também uma nova skin. Bom, no prólogo aqui você vai estar lutando com ele, no comecinho você vai perder, porque vou até pôr rápido aqui para vocês verem, vergonha, porque aqui é o comecinho do jogo, aqui é coisa de... ainda acredita, você vai começar a jogar, você não tem nem chance, porque ele já começa a pôr opção de 3 barra 3, você perde, entendeu? Eu vou só mostrar aqui rapidinho, só, para ver quem quiser conhecer o Elite Rei, que ele no comecinho é pelão, aqui faz com qualquer cara, você vai perder mesmo, não se preocupa muito não, e você vai só aqui, só conhecer um pouquinho, que ele é trapaceiro pra caramba, não importa que cara que você vai colocar aqui, sempre vai estar bufando lá, você pode perder direto, vou até dar um rapidinho aqui ó, passar, meus cards são tão bons, é, rapaz, você é muito ladrão, isso sim, isso vai ganhar a skin desse personagem, tá? De um, tipo um templário, eu não recordo qual que é direitinho, mas só vai gostar, quer ver ó, olha imagina só, o próximo vídeo desse turno, que você jogar, olha lá, invoque 7, porque no turno 1 já tem isso aqui ó, você fala, é seu pelão né, então esse primeiro, aqui você até esquece que isso aqui é só para, para conhecer que o bicho aqui é ladrão, tá vendo? Ele já pode desistir aqui, agora vou mostrar realmente como ganhar até chegar no, no Rei Elite, tá? E aqui é só a introdução para quem estiver assistindo aí, que vai falar, não, mas é, o pelão, então vamos para o primeiro, bom, para ganhar do primeiro personagem, tá? Que tá aqui, eu ganhei todos, tá? Primeiro aqui vai o seguinte, que é contra o Lord Medulante, a passiva dele, tá? Restaura a vida, então se ele tiver com um de vida, vai restaurar todas as vidas, tá? Então você tem que tá, tem que matar ele no turno só, e ele tem uma carta que é um 0 barra 8, que dá 15 de dano no turno, no próximo turno, que serei de você, então nossa ideia é roubar essa carta dele, tá? Então o que eu fiz, eu fiz um deck do obra-dobra, vocês vão estar vendo daqui a pouquinho aqui, tá? Com, com, deixa eu mostrar o deck como ficou, né? Senão vocês vão ter que ver qual que é o deck, bom, deixa eu entrar aqui, mas também vai estar aqui no deck track, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, na minha coleção, vou mostrar o deck para vocês também, qual que é a carta, tá? Coloquei aqui, tá? Você põe aqui a clériga, que é, no comecinho é bom, porque você vai comprando carta, tá? E como é dobra-dobra, tá? Então, sei lá, mude o ataque, dê um lacaio para ser igual a vida dele, então você usa duas dessas, porque aí você pega o personagem que tá com 1 de ataque, mas tá com 40 de vida, você deixa a vida dele igual. Comprar carta, tá? Palavra do Poder, aqui que é essencial, como é dobra-dobra, você vai ter que usar essa carta aqui, tá? Espírito Divino, que é para dobrar a vida do lacaio, Fonte da Luz, que além de ela estar aqui com 5, tá? Bem que ela poderia estar, até poderia estar trocando, mas, é, você pode até trocar aqui, Fonte da Luz, até por essa daqui, ó, que é a dele também, que é um custo 4, custo 5, é esse aqui, ó, custo 4, tá vendo? Pode até trocar aqui, mas, por enquanto, é, troco ou não troco? É, vou até trocar, vai, vou deixar um de cada um, só para brincar, tá? Aqui para destruir um lacaio com 3 ou menos de ataque, seria para destruir aquele 0 barra 8 que dá o 15 de dano, Então, a gente vai tentar roubar ele, mas se a gente não tiver carta para roubar, a gente tem que destruir, tá? Porque, 2 tiros dele, você já morreu. Acólito da Dor, para comprar carta, aí eu pus essas cartas também, tá vendo? É escolhido, é, escolhido do Velen, de Velen, para dar mais dano mágico, porque eu estou usando isso aqui também, para dar dano em área, tá? Esse aqui é o Necrolord, a gente vai bufar ele, tá? A ideia é segurar e a gente bufar ele. Sacerdote da Garra do Cabal, para dar mais vida, tá? Ou para a Clériga, ou para ele mesmo, né? Esse aqui também achei bacano, o Secretário Sombrio, para dar mais life, né? E a Cria da Luz, vou deixar um aqui, eu não tinha deixado nenhum, você viu, né? Mas eu vou deixar um desse aqui. Aqui é bacaninha, para destruir todos os lacaios com 2 de ataque, porque tem bastante lacai com 2, e também para destruir o 0 barra 8. E a gente precisa estar usando a Sacerdotisa para roubar. Aqui é um daninho em área básica, para aguentar um pouco, um pouco, e mais uma carta para poder estar bufando, tá? Basicamente é isso aqui, tá? Vamos lá para a porrada. Modo Aventura, depois eu faço um para vocês, todo o comecinho. Aqui vamos lá para a Cura de Gelo, e vamos lá para destruir o primeiro Lord Medulante. Vou gravar um por um, tá? Vai ter muito vídeo aqui, viu? Vamos lá, para o nosso dobra-dobra. Já liguei o Deck Track aqui, se não está acompanhando aqui do lado, que daqui a pouquinho vai aparecer. E vamos lá ver como os temos. É assim, precisa segurar um pouquinho o ataque dele, e ir com o Necrolord lá. Logra vida no comecinho, até pode ser até deixar essa aqui, ó. Ele costuma pôr no turno 4, não sei se você guarda essa carta aqui. Não, vou deixar só isso aqui, só. Vamos ver, para não me arrepender, né? É, voltou aqui, ó. É que eu vi que não tenho nenhum lacraio para jogar, né? É, aí é difícil. Mas acho que dá para aumentar o tranco aí, vamos lá. Já começou a putaria, né? Já começou ele. Ok, está aqui, está tudo bem. Olha, está vendo? Próximo turno já vou ter que jogar isso aqui. Ei, ei, você quer comprar... Não, 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 não. Não, não. É, não. É, não. Hum... Ela? Não, vamos jogar ele primeiro. Ele aguenta, tem ali... Tem ali... 4 de dano, vai para 4. Só que ele não tem nenhuma carta de dano assim. Deixa eu lembrar. Isso, ó. Esse que é o... Nossa. Ai, 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 ai. Eu vou ter que ver a minha carta, acredita? Ai, se eu colocar aqui... Deixa eu ver o seguinte... Dobrar vida vai para 8. É, o único jeito é... Eu não queria fazer isso aqui, ó. Nossa, agora, mas eu não tenho... Ah, tem um, peraí, deixa eu ver. Eu tenho 3, é isso mesmo. Esse aqui... Esse aqui... Essa carta era boba eu roubar, né? Porque se essa carta é 0 barra 8, é ela que realmente ferra a gente, né? Não sei se eu já começo a... Deixa eu pedir, eu vou começar já a me... Recuperar isso aqui. Beleza. Não precisa atacar muito agora. Eu tenho que segurar... Pode ver, eu vou... Vou dar um ataque aqui ou lá, ó. Ele vai pegar no próximo turno e vai recuperar o life, tá? Vai para 30. Mas acho que já tá... Já tá bacaninha aqui, ó. Só preciso agora mais é... Não deixar esse meio 0... Esse 8 barra 8 morrer, né? Porque se ele morrer eu tô... Na roça. Opa, dobra a vida? Isso é interessante. Basicamente agora... Eu vou... Eu vou buffar só esse bicho aqui. Esse aqui não pode morrer, deixa ele aqui que ele... É... Não sei se... É... Não sei se vale a pena colocar ela aqui, né? Porque ela... Não, mas tá bom. Porque sempre já comprou tantas cartas. Assim eu fico sossegado, entendeu? Vamos ver o que eu faço aqui. Compro três cartas? Você já comprou logo essa aqui para poder garantir? Garantir? Não, acho que já vou... Acho que vou comprar mais duas cartas. É... É... Só para garantir um pouco aqui. Esse aqui... Não saber se vale a pena... Três... Sua! Mais duas cartas? Só comprar muita carta, senão eu me arrebento aqui, né? É... É brazar. É brazar. É brazar. É brazar. Eu vou comprar mais duas. E depois eu vou começar a matar elas aqui. Porque elas estão começando a ficar muito... Ficando muito na minha mão, tá vendo? Beleza. Bom, como eu tô com muita carta... Ah, obrigado! Você pode destruir esses bichinhos aqui. Obrigado. Obrigado. É, eu já começaria a destruir isso aqui, porque eu tô... Muita carta aqui. Mais uma carta? Não, não, não. Posso me arrepender, mas na verdade não, viu? Acho que não. Posso buffar mais lá e vai começar a buffar aqui. Envoque uma cópia em um barro dos seus lacaios. Bichinho, tá bravo, hein? E aqui vou segurar pra destruir o... Como eu já tenho carta já pra... Já vou começar a destruir isso aqui, ó. Opa, já pegando carta errada. Já vou destruir esse porque já tenho as duas pra roubar ele, entendeu? Não sei se eu põe isso aqui... Bem que eu tô com um jogo bom aqui, né? Eu já destruí aqui... Não sei se eu... Deixa eu aumentar aqui, ó. É, eu vou fazer isso aqui. Buffar bem ele. Vou sacar ali, mas... Eu posso até buffar bastante, mas eu quero deixar ele mais life, tá vendo? Isso que esperando jogar... Essa carta aqui dele... Tá vendo, ó. No início do seu turno causa 15 de dano. Eu já vou roubar ela, tá? Então essa carta já vai começar a dar muito dano nele, porque no próximo turno já recebe 15 de dano. Vou pegar uma carta dessa aqui dele e já pode ser GG. Pode ser tchau, tchau. Não, não. Ó, medo. Vou fazer você mudar de lei. Tá. Não sei se o seu já começa... Não, não. Não sei se eu não fizer nenhuma carta aqui não, eu vou começar a dar uma arma. Olha, no próximo turno já tem... Quer ver, ó. Ele vai dar 15 de dano. No próximo turno, entendeu? É, 15 já era, já era letal pra ele. Porque mesmo que ele mate qualquer bicho aí, Olha só a apilação dele, tá vendo, a gente recebeu 15 de dano, eu já dei um lá, 20, não adiantou né, você perdeu feio né, aí posso vir aqui, vou até fazer o seguinte, vou vir aqui, deixar mais com 20, vai tomar logo 22 na cara, e acabou o jogo gente, tá vendo, o fundamental é isso aqui, posso até vir aqui, posso até vir aqui, roubar né, tá vendo, só no próximo turno aqui, só no próximo turno aqui, ele já teria 15, eu vou fazer o seguinte, vou até judiar, vou matar aqui, tá, vou matar aqui, vou matar esse aqui, no próximo turno já tem mais 15, o que você vai fazer, vai morrer sozinho, nem vou atacar, olha lá, vai buffar um ali, mais 15, vê o que você vai fazer aí, mais, joga, o que você mais tem, olha o medo, olha lá, mais, joga tudo aí, joga a mão, Tentei mais ainda, tentou fazer o que ele podia fazer. Ressourou mais 15 de vida, mas agora o próximo turno já era. Tchau, tchau. Olha lá. 15, 15. Mais 15 ali, mais 15 ali. Nem ataquei. É isso aí pessoal. Pra ter gostado dessa build aqui, ela é divertida. E eu vou fazer depois outros vídeos da sequência, tá? Então esse aqui é o dobra-dobra. Ah, ainda tira onda ainda aí. Deixa seu like, seu joinha aí. Que agora eu vou começar a gravar os nossos vídeos do Hearthstone. 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 É isso aí. Valeu pessoal. Cadê? Até mais. Valeu.